Olá, a prática de esportes entre estudantes é um dos principais objetivos do programa Atleta na Escola, desenvolvido pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Esporte. O objetivo é democratizar o acesso e incentivar a prática de esportes, desenvolvendo valores olímpicos e paraolímpicos entre os estudantes. Veja como foi o lançamento. Nós criamos um grupo de trabalho, está aqui o Leiser, o André do Ministério do Esportes, o general que participou com a gente em alguns momentos, a equipe da Casa Civil, está aqui a Nina. Nós buscamos estruturar um programa que nos reaproximasse. Ministério da Educação e Ministério do Esportes, como sabemos, já fomos um único ministério, atleta, temos uma série de ações que são ações comuns, mas era e é muito importante que a gente se reaproxime, porque nós temos objetivos comuns, nós temos premissas que nos movem que são premissas comuns. Pode passar. Bom, quais foram as premissas que nos moveram a desenhar este programa, que a gente batizou de atleta na escola? Tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério do Esportes e Defesa, nós temos por objetivo democratizar acesso ao esporte, isso já é uma prática no âmbito das nossas escolas, no Mais Educação. Mais Educação tem uma adesão maciça de escolas que participam ativamente com ações do judô, ações de modalidades coletivas e modalidades individuais, mas nós precisamos cada vez mais disso, nós precisamos cada vez incentivar mais isso. Incentivar a prática esportiva nas escolas, difundir e desenvolver valores olímpicos, estimular a formação do atleta, identificar jovens talentos, aí é um objetivo que para o esporte é muito importante, nós precisamos que a educação seja parceiro nisso para poder formar uma base para o Brasil Medalhas. Bom, como é que a gente estruturou então? Então, nós estruturamos uma ação que ela dialoga muito com o que o Ministério da Educação já faz, o Ministério da Educação tem uma tradição de realizar Olimpíadas escolares, nós temos Olimpíada da Matemática, nós temos Olimpíada da Língua Portuguesa, nós temos uma série de outras Olimpíadas menores que a gente promove e nós, com essas Olimpíadas, fazemos o que? A gente identifica talento. Na Olimpíada de Matemática temos mais de 2 mil talentos identificados que são depois direcionados, no caso da Olimpíada de Matemática, para as nossas universidades, em parceria com o IMPA, para fazer um grande projeto de iniciação à matemática. E nós podíamos e podemos e devemos fazer isso nas escolas. Então, nós estruturamos uma competição, pode passar, Maurício, que ela dialoga muito com uma competição nacional que já existe, que são os Jogos Escolares Brasileiros. Então, nós estruturamos uma competição, tendo como premissa que esses jovens, crianças e jovens e adolescentes das escolas públicas e particulares pudessem chegar até os Jogos. E aí, para o ano de 2013, é o nosso primeiro ano, a gente começa com um calendário muito apertado, mas a gente entende que é fundamental começar esse ano para deixar já a marca e isso ser incorporado e ser melhorado ano a ano. Os Jogos Escolares, então, eles têm duas faixas etárias, 12, 13, 14 anos e 15, 16, 17. Então, nós estruturamos os nossos campeonatos, os nossos Jogos, pensando nessas duas etapas que vão. E como é que a gente começa? Bom, a gente começa com corrida de velocidade. Aqui, o esporte aqui, que foi junto com a CBAT, definimos quais seriam as modalidades que a gente poderia começar esse ano e por que a gente começa com corrida, corrida de resistência e salto. Porque todos esses três são absolutamente possíveis de serem realizados em qualquer escola pública brasileira. Nós, depois, no grupo de trabalho, fizemos algumas buscas no Google e digitamos competição escolar. Aí aparece pista de terra, aparece rua que foi fechada para os meninos e meninos poderem correr. Então, é absolutamente possível qualquer escola pública brasileira e mesmo as escolas privadas realizarem. Desse público de 17 milhões e 500 mil, a gente tem como meta atingir pelo menos 20 mil escolas e 5 milhões de estudantes. Como é que isso vai acontecer, por favor? Bom, isso vai acontecer no nosso desenho, assim como acontece nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, na Olimpíada da Matemática, tudo tem que começar na escola. E esse é uma constatação que a gente já tem, que a etapa nacional é uma etapa muito boa, mas a etapa na escola é uma etapa ainda muito relutante em crescer. Como é que nós fizemos? Nós estamos fazendo um apoio aqui diretamente às escolas. Nós temos um, via o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, nós temos uma modalidade de transferência direta de recursos, que é o PDDE, e nós vamos utilizar essa modalidade, deverá ser assinada aqui a resolução, para que as escolas recebam recursos para quê? Para realizar os jogos lá na escola. Bom, já é da tradição das nossas escolas fazerem isso. É muito comum uma escola fazer isso. O que não é comum é ela ter esse apoio do governo federal diretamente para realizar isso. E nós estamos corrigindo exatamente isso agora. A nossa expectativa, e por isso desse evento, é que, para que a escola realize, nós precisamos que essas duas outras etapas aconteçam. Que as secretarias estaduais realizem etapas estaduais e que as secretarias municipais realizem etapas municipais. Para a nossa grata surpresa, antes mesmo desse evento, nós já disponibilizamos para as secretarias estaduais e secretarias municipais a adesão ao programa. E, neste momento, nós já temos 12 secretarias estaduais que já aderiram, que já topam, que já estão predispostas a realizar essa etapa estadual e a entrar junto com o MEC, com o Ministério da Defesa e o Ministério dos Esportes nessa grande empreitada. E 2.500 municípios dispostos já a realizarem suas etapas escolares, apoiando os municípios. Então, nós vamos direcionar recursos para as escolas, via PDDE. Nós vamos direcionar recursos para os municípios realizarem as etapas municipais. A ideia é que tenhamos etapas municipais nos grandes municípios, que aí você tem uma maior competitividade. Destinar recursos para os estados realizarem etapas regionais e etapas estaduais. Isso é uma pirâmide, sai um conjunto de alunos e alunas da etapa escolar para a etapa municipal, da etapa municipal para a etapa estadual, da etapa estadual para a etapa nacional. Assim, a gente estrutura os jogos escolares. Pode passar, Maurício. Que começam, como eu disse, com a modalidade, com modalidades do atletismo, mas que a nossa proposta é, ano a ano, a gente ir incorporando novas. Começando, obviamente, por modalidades que são mais possíveis, mais passíveis de serem realizadas em escola pública. Mas, lembrando que nós temos várias outras ações no âmbito das escolas para garantir que o judô, o voleibol, o basquete, o handebol, em 2014, 15, 16, possam acontecer com escolas públicas já adotadas de quadras esportivas cobertas, que é uma ação do nosso governo de cobrir e construir 10 mil quadras esportivas destinando recursos para estados e municípios até o ano 2014. E, assim, a gente vai ampliando as modalidades para que esses jogos escolares ganhem cada vez mais corpo e que eles possam ser a base que a gente tanto precisa para que os atletas possam se formar. Nós lançamos um portal, que é o atletanascola.mec.gov.br. Aqui tem o número de escolas, o número de municípios, para que todos possam acompanhar. Temos já dicas, fotos, vídeos de como é possível realizar esses jogos escolares nas escolas públicas e nas escolas privadas brasileiras. Obrigado, ministro. Com certeza será um sucesso o nosso programa. Inicialmente, eu me sinto um pouco e muito à vontade até de representar o ministro Celso Amorim aqui nesse ato, porque, como diretor do Departamento do Desporto Militar, eu estive presente no grupo de trabalho desde a primeira reunião até hoje. Então, eu me sinto com conhecimento, me sinto um pouco à vontade e por ter integrado esse grupo. Por que a participação das Forças Armadas nesse projeto? Primeiro, para a gente militar, o mais óbvio, a convocação, que significa a ordem, da própria presidenta, aproveitando o conhecimento que ela teve em relação ao resultado dos 5º Jogos Mundiais Militares, a nossa expertise, a nossa bagagem em relação a isso, em relação ao treinamento físico e esporte, que o treinamento físico, ele é matéria obrigatória para os militares nas nossas escolas, em busca da nossa rigidez, que é muito importante. E o esporte, que é praticado em todas as organizações militares, em que, em tempo de paz, é o que mais se aproxima da nossa atividade fim. E, para desenvolver no militar aqueles atributos da área afetiva, o esporte, é muito bom. Aproveitar também para o projeto a capilaridade das mais de mil organizações militares que as Forças Armadas possuem no território brasileiro, e a grande maioria delas com as instalações esportivas, com sessão de educação física. E essas organizações militares possuem alguma coisa voltada que pode servir de auxílio para a escola, para o município, a prefeitura, enfim. Em relação ao projeto Atleta na Escola e as Forças Armadas. Nós reconhecemos aqui, eu agradeço por estar integrando a mesa, mas ele é um projeto iminentemente encabeçado pelo MEC e pelo Ministério do Esporte. O Ministério da Defesa e as Forças Singulares são apoio para que for preciso. Em relação ao que o Caputo falou aqui, sem tentar rebaixá-lo, mantendo no mesmo nível, mas meu companheiro de grupo, mas nessa primeira fase, que já está sedimentada, que foi mostrada aqui, a participação das Forças Armadas é modesta, mas nós já colocamos à disposição de todas as escolas, secretários, todas as organizações militares que já estão cientes através dos comandantes das Forças, para que a escola, o município, o Estado, realizem as competições com as unidades militares que tenham alguma capacidade de ajudar nas competições, elas irão abrir as portas com certeza para que aconteça isso. Numa segunda fase do projeto, que ainda está sendo aperfeiçoada, aí sim a participação nossa, defesa, Forças Armadas, ela pode ser mais evidente ainda. É quando aquele jovem, o talento é descoberto nas escolas, como que ele vai fazer a transição para um alto rendimento, para chegar à medalha, para chegar a uma competição de nível. Nós já colocamos à disposição algumas unidades militares selecionadas para serem núcleo de talentos esportivos de alto nível. Nós colocamos após a finalidade do programa, que é o jovem de 17 anos, até 17 anos, mas o pós 17 anos, incorporarem ao projeto nosso de atletas de alto rendimento, que nós já estamos utilizando desde 2009, aproveitar o serviço militar obrigatório para disponibilizar algumas vagas para o talento esportivo, vagas específicas. E, sim, essa é, em rápidas palavras, a contribuição nossa, tanto ao projeto como ao Ministério do Esporte, ao Ministério da Educação, aos secretários, enfim. Agora, quem está olhando um militar fardado do Ministério da Defesa, que é o diretor de desporto militar, fala, poxa, mas agora que as Forças Armadas estão a aparecer? Não. Nós somos parceiros nesse e em vários outros. Desde a preparação para os 5º Jogos Mundiais Militares, nós somos parceiros, particularmente na parte esportiva, do Ministério do Esporte. Isso aí tem sido fundamental. O nosso programa de alto rendimento, que já está visando os 6º Jogos Mundiais Militares, tem sido apoiado muito pelo Ministério do Esporte. E já tivemos, em consequência disso, na Olimpíada de Londres, a participação de 67, na delegação principal brasileira, cerca de 250. Nós tivemos aí 67 militares da ativa, 51 atletas e o resultado de 5 medalhas olímpicas. Além disso, o Ministério do Esporte, em parceria com a gente, tem viabilizado as Olimpíadas dos colégios militares, que é muito bom, reuniu os 12 colégios militares do Brasil inteiro, entra na parte de educação e ensino. E a nossa vertente militar do programa Segundo Tempo, que é o nosso Força no Esporte, que nós já estamos com cerca de 100 organizações militares envolvidas e 12 mil jovens. Então, além do programa Atleta na Escola, nós temos outros eventos ainda mais. concluindo, então, enfim, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, como sempre, estão prontas para colaborarem nesse e em outros projetos, sempre, especificamente aqui no caso, com a educação e o esporte, mas sempre com o nosso lema de colocar o Brasil acima de tudo. Muito obrigado. A decisão de organizar essas provas, essa competição, é uma decisão da nossa Presidente da República, que atribuiu ao Ministério da Educação, do Esporte e da Defesa a responsabilidade pela sua execução. Certa vez, ao prestar contas dos preparativos do Ministério da Educação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a Presidente Dilma perguntou se faltava alguma coisa que podia ser feita. E eu lembrei de uma conversa que tinha tido em Manaus com o então presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Roberto Gesta, que é um homem experiente. Eu perguntava, Gesta, você que andou pelo mundo inteiro, vendo esse negócio de atletismo, tanta gente correndo, pulando, diga uma coisa. Nós temos no Brasil tantos jovens, tantas crianças, inclusive com o biotipo desses corredores e saltadores que a gente vê pelo mundo afora, e nós não temos tido tanto êxito e tanto sucesso nas provas de atletismo. Pelo contrário, parece que já chegamos a ter mais êxito em um período aí recente. Eu diria que a coisa que o menino mais faz é correr e pular. A mãe precisa tomar conta do menino porque ele dentro de casa é pulando por cima de tudo, pula pela janela, pula por cima dos móveis, pula por cima da mesa, corre para um lado, corre para o outro. Aí o Roberto Gesta diz, olha, o que talvez pudesse ser feito, a semelhança do que já acontece em outras disciplinas, como é o caso de matemática, de português, fosse oferecer a um grande número de crianças e de jovens a possibilidade de se exercitarem, de correr, de pular. O que nós não temos tido condições de oferecer. A presidente Dilma gostou muito da ideia, da história, e disse, olha, então como é que o Ministério da Educação, o Ministério do Esporte e o Ministério da Defesa podem colocar em prática uma iniciativa dessa natureza. E, a partir daí, nós fizemos as primeiras conversas e chegamos a esse modelo inicial, que não tem ainda definida a etapa final à conclusão, ou seja, porque até agora o que tem aí é esporte educacional, esporte de entretenimento, esporte de lazer. O autorrendimento mesmo fica na fase final desse processo. E aí nós temos que encontrar um modelo definitivo, tanto da destinação, do destino desses meninos que se mostram vocacionados para o autorrendimento, a estrutura disponível hoje com a própria Confederação Brasileira de Atletismo, os centros de treinamento, o aproveitamento da estrutura das universidades e das Forças Armadas para que a gente tenha uma decisão final. Mas as etapas iniciais, que são as mais complexas, as mais difíceis, as que exigem uma logística mais complicada, essas já estão prontas. A outra coisa importante dessa experiência foi a de permitir uma ideia que nós temos alimentado lá no Ministério do Esporte, que é a de fazer com que o esporte educacional seja cada vez mais uma responsabilidade do ponto de vista da sua execução do Ministério da Educação. O Ministério do Esporte pode participar de forma integrada no esforço de definir conteúdo, programação, mas o esporte educacional tem que estar vinculado à escola. E o esporte de alto rendimento só tem futuro se estiver vinculado à escola. Porque, às vezes, as pessoas ficam discutindo, mas não tem os modelos? Como é o modelo cubano, modelo americano, modelo francês de alto rendimento? É um modelo só. Todo ele tem como base a escola. Isso não varia. O que varia é depois que o americano tem uma participação no alto rendimento mais do setor privado, o cubano continua sendo uma atribuição do Estado. Mas a base permanente, ou seja, onde cada sociedade busca atletas para o alto rendimento, é na escola, a escola que é a base de tudo. E acho que essa experiência permite uma aproximação maior, que eu creio que deva ser o destino do esporte educacional no Brasil, do Ministério do Esporte com o Ministério da Educação. Então, prezado ministro Aluís Mercadante, prezado secretário Paim, prezado general Fernando, senhoras e senhores que integraram esse trabalho, esse grupo de trabalho responsável por essa fase até agora concluída, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Nós temos o compromisso com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, com o André Passos, de que o esporte paralímpico tem um espaço garantido nesse projeto e nessa proposta. Esse é o compromisso nosso. E dizer que nós oferecemos esse projeto também como parte do esforço de democratização do acesso ao esporte, sem o que não há democratização verdadeira da educação e da sociedade. Muito obrigado. O brasileiro já demonstrou em várias modalidades o talento para o esporte, criatividade, capacidade, flexibilidade, competência e, principalmente, nos esportes que nós popularizamos, que nós criamos uma cultura de identidade. Como dizia o Nelson Rodrigues, a seleção brasileira é a pátria de chuteira. Todo moleque sonha em ter, e agora as meninas também, em ser uma Marta, me desculpe aqui o palmeirense, mas o Neymar ou o Pelé no passado, a molecada adora uma bola e um futebol. Bom, o vôlei, por exemplo, na praia se popularizou e nós, hoje, competimos em todas as modalidades de vôleibol com destaque. Por exemplo, nós reparamos, nós temos um programa aqui que é o Mais Educação, que é a Escola em Tempo Integral, nós já temos 32 mil escolas, que uma das ofertas são as modalidades esportivas. E a escola escolhe o que quer fazer. No contraturno, que são três horas a mais, quatro horas de atividades regulares, três horas de atividades culturais, esportivas e reforço de matemática, português e ciências. Nas modalidades esportivas, o primeiro ainda é o futebol, mas o segundo esporte hoje de preferência é o judô. Eu acho que o desempenho do Brasil nas Olimpíadas criou um grande estímulo ao judô, já é a segunda preferência. E depois vem tênis de mesa, enfim, nós damos a bolinha, a raquete, a mesa e fomentamos várias modalidades. Agora, o que nós estamos verificando? Quer dizer, o atletismo é o campo esportivo, é uma modalidade, com várias modalidades, que mais medalhas oferece nas Olimpíadas. Nós precisamos estimular o atletismo no Brasil. A Jamaica, nós temos visto em velocistas fantásticos. Seguramente o biotipo ajuda, mas em um país com quase 200 milhões de pessoas, seguramente nós temos o biotipo espalhado pela população brasileira. É a cultura do esporte, é a identidade, é a democratização, é a oportunidade de praticar, é o reconhecimento daquela atividade. Então, nós estamos hoje lançando um programa. A nossa meta inicial é atingir 5 milhões de estudantes, mas eu acho que tem que preparar o orçamento, porque essa meta vai estourar facilmente. Nem lançou o programa, já tem quase metade dos municípios, 15 estados. Então, nós vamos ter uma participação maior do que nós imaginávamos para esse ano. Agora, de 12, 13, como foi de 12, 13, 14 anos, um tipo de modalidade, corrida, velocidade, resistência e salto, e depois 15, 16, 17 anos. Nós vamos começar em todas as escolas, seguramente em condições muito diferentes, para fazer a corrida e para fazer o salto. Mas tem lá o professor de educação física, tem o monitor, mas na etapa municipal, principalmente na etapa estadual, as condições já vão ser condições olímpicas. Uma pista de atletismo efetiva, cronometragem profissional, nós vamos começar realmente a verificar. Numa base que nós estimamos em 5 milhões de estudantes, e como eu disse, eu acho que nós vamos superar, seguramente, essa meta inicial, nós vamos, no final do processo, selecionar 648 atletas potenciais. Então, esses 648 que vão para a modalidade nacional, seguramente nós vamos encontrar talentos que poderão, a partir daí, serem assumidos pela força no esporte, que já tem 12 mil jovens, e muitos talentos estão lá hoje, vários medalhistas nossos estão na força no esporte, ou pelas federações das várias modalidades, ou pelos clubes, o Ministério do Esporte, a partir daí, junto com as Forças Armadas, vão coordenar como é que esses atletas, lá no final do ano, as finais vão ser em setembro e novembro, até lá nós vamos ter um programa, então, para que eles sejam incorporados em programas de formação de atletas de alta performance. Mas nós vamos começar a estimular a corrida e o salto, e depois outras modalidades, o ano que vem, 2015, 2016. O que é que nós estamos construindo com isso? A perspectiva de nós deixarmos um legado das Olimpíadas e da Copa, que é esse espírito olímpico na sala de aula, esse espírito olímpico nas nossas escolas, que eu acho que talvez seja muito mais importante que todas as obras que a gente possa fazer até lá. Ou mesmo das medalhas que, eventualmente, a gente vem a receber. Ter uma política permanente e dar um salto na atividade esportiva no Brasil, na escola, por isso atleta na escola, começando pelo atletismo. Paralelamente, nós assinamos aqui um grupo de trabalho, que é dia 9 de junho, já a primeira etapa na escola, hein? É velocidade, inclusive a participação na prova. E nós vamos repassar as condições para fazer as provas e, depois, vamos apoiar cada uma das etapas. Além disso, nós estamos assinando aqui um memorando técnico, o Ministério de Esportes com o Ministério da Educação, para a gente criar uma universidade dos esportes, uma universidade olímpica no Brasil. A nossa expectativa é construir essa universidade lá no Rio de Janeiro, onde todos os equipamentos olímpicos estão sendo construídos, para que a gente tenha uma política de longo prazo em relação à preparação da alta performance nas Olimpíadas. Então, nessa universidade, a gente desenvolve medicina esportiva, nutrição esportiva, fisioterapia esportiva, tecnologia assistiva para a Paralimpíada. Já temos um centro em São Paulo que está sendo construído, a gente tem um segundo centro lá. psicologia esportiva, enfim, todas as várias campos da ciência que hoje são imprescindíveis para que a gente possa ter performance. Precisa ciência, precisa pesquisa, precisa muito conhecimento aplicado ao esporte para a gente poder competir. Então, uma das heranças que nós pretendemos deixar das Olimpíadas e da Copa é o atleta na escola e o outro é a Universidade do Esporte, que seria uma grande universidade nacional. Podemos, inclusive, ter campos em outros estados, mas o foco seria no Rio de Janeiro para a gente receber a serança de todas... Nós vamos ter pista para tudo que é esporte ali, para ciclismo, para hipismo, para, enfim, ginásios de ponta. E nós estamos construindo 10 mil quadras poliesportivas nas escolas brasileiras até 2014. Já temos 4.615 contratadas em construção e estamos mudando o método construtivo para acelerar a construção. Nós vamos ter mais espaço para fazer esporte, um incentivo a essa molecada abraçar o programa atleta na escola. Vamos ter os medalhistas finais no final do ano. E lá na ponta nós estamos construindo uma universidade dos esportes para ter um centro de excelência. Já temos uma rede de hoje de faculdade, de educação física de excelente qualidade. Nós teríamos uma universidade hoje focada no esporte de excelência, no esporte de alto desempenho. Então, é mais uma contribuição que a gente pretende dar ao Ministério da Educação, ao Ministério do Esporte, às Forças Amadas, ao governo da presidenta Dilma, para a prática esportiva e para preservar esse espírito olímpico, que é uma grande oportunidade que o Brasil está tendo. Está bom? Então, vamos lá ver essa molecada. O nome do programa, inicialmente, é Corre e Pula. A gente ainda continua tratando o Corre e Pula. Botar o Corre e Pula na sala de aula e começar a escolher talentos aí, criar uma política que eles se sintam muito motivados para a prática esportiva, que faz muito bem a vida. Está bom? Obrigado a vocês e vamos ao trabalho. Você acompanhou a reapresentação do lançamento do programa Atleta na Escola. O programa é uma parceria entre os Ministérios da Educação e do Esporte. O objetivo é democratizar o acesso e incentivar a prática de esportes, desenvolvendo valores olímpicos e paraolímpicos entre os estudantes. Estimular a formação do atleta escolar e identificar jovens talentos são outras metas do programa. As escolas brasileiras vão receber investimentos em infraestrutura para que possam incentivar a prática de esportes. O foco são jovens de 12 a 17 anos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.